E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo e episódio do Descomplica Direito. O Instituto Brasileiro de Direito de Família ingressou junto ao Conselho Nacional de Justiça para requerer prioridade processual em casos envolvendo infância e juventude. O pedido que foi feito pelo IBDFAN tem a ver com esse respeito à prioridade processual envolvendo infância e juventude, também questões de adoção e destituição do poder familiar, como exemplo que envolve essa área. A finalidade é evitar a estagnação de tais processos devido à pandemia de Covid-19. Nós sabemos que, desde o ano passado, por meio de resoluções, o CNJ vem tentando adequar a tramitação de processos, seja de ordem física, seja de ordem digital, processos digitalizados, e têm encontrado alguma resistência por parte dos TJs. Digo-lhes que, evidentemente, a saúde vem em primeiro lugar, mas a prestação jurisdicional, ela não pode parar. Ela não para, assim como os problemas que se enfrentam todos os dias. Ainda mais envolvendo essa parcela da sociedade que é legalmente e, de fato, vulnerável. Pois bem, o CNJ, desde o ano passado, vem orientando os tribunais de justiça que utilizem a tecnologia para audiências e atendimentos, ainda que costumem priorizar tais procedimentos pela via presencial. Desse modo, além da virtualização, os processos devem ter seus prazos para julgamento cumpridos, bem como dos respectivos recursos. Até esse tema, especificamente, com relação à prestação jurisdicional durante a pandemia, ele será objeto de um vídeo mais adiante. Por hora, repetimos, o CNJ vem editando resoluções e orientações para os TJs. Se elas estão sendo cumpridas ou não, aí é um segundo ponto. Também merece destaque o seguinte ponto. Será que o Judiciário Brasileiro estava preparado para uma virtualização, uma força, a queimar roupa, do nada? Será? Será que realmente tem aparato para isso, tecnológico e de pessoal? Porque não se esqueçam. Não há robôs, há pessoas, servidores públicos, cartorários, que trabalham por trás da tela de um computador, de um notebook. São essas pessoas que alimentam os sistemas dos TJs. Sistema do STJ, sistema do STF. Sistema dos TRFs. Não se esqueçam disso. O projeto Crianças Invisíveis, do IBDFAN, busca agilizar procedimentos envolvendo crianças e adolescentes. Segundo a ex-desembargadora e doutorado de direito de família, Maria Berendice Dias, que atualmente é vice-presidente do IBDFAN, cada dia que uma criança fica mais em um abrigo, por exemplo, é um dia sem ter assegurado o seu direito à convivência familiar. O requerimento feito pelo IBDFAN ressalta que o aparato tecnológico para a promoção remota das atividades não foi implantado em todos os GIGES, ou seja, juizados da infância e juventude, de modo que foram inviabilizadas etapas processuais e soluções definitivas para os problemas enfrentados, de acesso à jurisdição. A resolução do Conselho determina o cumprimento de determinações do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e do Provenimento 36 de 2016, do próprio CNJ, prioridade de tramitação nesses feitos, envolvendo vulneráveis, especificamente crianças e adolescentes. No caso, a decisão do CNJ é em recomendar com mais ênfase aos TJs que priorizem o julgamento e, claro, evidentemente, em âmbito de sétimo primeiro grau, a tramitação dos processos judiciais das varas da infância e juventude, no caso dos TJs, especificamente, no âmbito da jurisdição do segundo grau, da tramitação dos recursos envolvendo crianças e adolescentes. Recomendação. E também priorizar a virtualização de todos os processos atinentes à competência da infância e juventude. Digitalização de processos, bem como a prática dos atos processuais virtuais. Aí, pergunta, Martínez, é o melhor uma audiência nessa temática, nessa área virtual? O meu entendimento é que não. Não é o melhor uma audiência virtual, o melhor é presencial. só que nós não podemos hoje nos dar ao luxo de realizar audiências presenciais, em razão da pandemia, do risco alto de contágio. Então, ao menos que sejam as audiências, os atos processuais, virtuais ou não presenciais, até que me parece que a nomenclatura é mais correta, não presencial, embora seja numa realidade virtual, ela não deixa de ser concreta, porque nós estamos tratando aqui de fatos concretos da vida das pessoas, apenas não presencialmente. O ato não é presencial, a realidade é concreta. Não é o melhor? Não, não é o melhor, mas é o que temos para o momento. E não adianta postergar isso, ou como se diz popularmente, empurrar com a barriga, porque os fatos continuam acontecendo. São os alimentos que não são prestados, é o direito de convivência que não é cumprido, seja pela genitora ou pelo genitor, é o direito de convivência não só dos pais ou do responsável legal, mas da própria criança ou adolescente com esses pais que não aqueles do lar referência, do lar base. Vejam como é importante. então o IBDFAN requereu junto ao CNJ que isso fosse estabelecido, fosse atendido pelos TJs e esperamos que isso de fato seja cumprido, que passe de uma mera recomendação e seja uma constante, pelo menos durante a pandemia que ainda não esqueçamos, ainda estamos passando, ainda estamos sofrendo. Gostaram do conteúdo? Então, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de ativar o sino para notificações de novos vídeos e também de nos seguir tanto no Instagram arroba descomplica direito a todos. Um forte abraço e até mais.